Nilton nasceu com uma doença congênita no coração que o obrigou a fazer uma cirurgia aos 30 anos de idade Ele chegou a perder oportunidades de emprego por conta do cansaço que o problema de saúde causava O meu foi CEA, que chama, né? Congênito, já de nascença Já nasci com esse problema já Com esse problema no coração A veia entupida, aí desobstrui, faz a cirurgia Desobstrui a veia para o sangue circular normal Perdi emprego, né? Porque quando eu ia fazer um exame Com 18 anos, quando eu fui me alistar Acabei não servindo o exército porque eu tinha um problema no coração 15 anos no colégio interior que eu morava, na fundação Também não me aceitou porque eu tinha um problema no coração Quanto mais tempo vai passando, você vai sentindo cansaço A perna começa a inchar, né? Começa a dar mais problema Aí quando eu tinha 30 anos, eu acabei fazendo a cirurgia E hoje, graças a Deus, eu não sinto nada, eu jogo bom A doença cardiovascular de Nilton é hereditária A filha nasceu com o mesmo problema E acabou falecendo com poucos dias de nascida A minha filha já nasceu com esse problema Só que o médico não fez o exame, não sabia Quando foi para casa com 12 dias, começou a passar mal Quando levou com 35 dias, acabou falecendo E já com esse problema também São vários os tipos de doenças cardiovasculares As mais comuns são infarto e as doenças congênitas Aquelas adquiridas por má formação no feto Por isso, é importante verificar se há casos da doença na família Como explica este cardiologista A partir de uma determinada idade Principalmente em quem tem casos de doença cardíaca na família É importante que essa pessoa procure um médico E se for necessário, ou se tiver uma doença cardíaca conhecida Que vá a um cardiologista De um modo geral, as doenças mais comuns Seriam a hipertensão arterial A doença arterial coronariana As doenças congênitas E as doenças que surgem a partir de determinados fatores de risco Neste 29 de setembro, Dia Mundial do Coração Ele aproveitou para alertar sobre os cuidados que devemos ter com o coração A hipertensão arterial, por exemplo Ela é uma condição muito frequente, muito prevalente Se estima que na população de adultos Ela ultrapassa 30% E em pessoas acima de 60 anos Ela chega a alcançar 50% dos indivíduos Como é uma doença muito comum Ela predispõe a problemas cardíacos E há um risco maior da pessoa ter um acidente vascular cerebral O popular derrame cerebral Um aspecto muito importante hoje em dia para se falar Disse respeito em relação à questão da obesidade e do sedentarismo É muito importante que se combata a obesidade E que se estimule que as pessoas façam a atividade física Assim como que as pessoas não fumem Que as pessoas usem o álcool de forma moderada No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% do total de mortes Sendo hoje uma das doenças que mais matam no país E é pensando na saúde que tem muita gente fazendo atividade física diariamente O senhor faz exercício sempre? Sempre Está preocupado com o coração, com as doenças cardíacas? Eu tenho pressão alta E aí eu todas as segundas, quartas, sextas e domingas eu ando aqui na hora E o senhor pratica sempre exercício preocupado com o coração? Com certeza Eu sempre uso também cloreto de magnésio, né? Que isso é bom para o coração E todos os dias eu trabalho aqui no Jardim de Alá Então eu moro na Boca do Rio, todo dia eu venho andando Só na sexta-feira que eu venho de carro Que isso é bom para a saúde, né?